Então eu começo falando De todas as gerações Que fizeram mudar suas vidas Com suas belas canções Batizada em 17 de dezembro Dia 1770 Violino e piano Era seu destino certo Cerca de duzentas e quarenta obras Com sinfone e quaderno de cordas Era nota em cima de nota Assim como se formasse uma obra Na busca ele foi revolucionário Com as sinfonias mudou o cenário Era surdo mas escutava o mundo Expressando seus sentimentos mais profundos Ele fazia suas próprias canções Inspiradas do fundo do seu coração Mas nada foi capaz de avalar ele não Nem mesmo sua própria depressão Ele foi revolução Ele começou do chão Deixou em nossos corações Suas sinfonias canções Ele foi revolução Ele começou do chão Deixou em nossos corações Suas sinfonias canções Caio Pazos Caio Pazos Ele foi revelado em seus corações Ele foi revolução Ele foi democrátkre Ele foi revolução Ele foi pesado Ele foi aproximada